Olá, muito boa tarde a todos vocês que nos acompanham através do YouTube e das nossas redes sociais, este mais um fato e opinião sempre às quintas-feiras a gente trazendo grandes personagens aí do mundo da política para debater questões as mais diversas, um bate-papo descontraído, mas sem deixar de ter questões aí espinhosas antes da gente apresentar o nosso entrevistado, na verdade é ele quem vai apresentar o entrevistado porque está ali, está ali na linha de parceria. Boa tarde ao nosso Eduardo Dias, companheiro, seja muito bem-vindo mais uma vez ao Fato e Opinião. Boa tarde, Uri, boa tarde ao nosso convidado que a gente já vai apresentar, boa tarde a você que nos acompanha aqui na BNUS TV, aproveita para se inscrever no nosso canal, já estamos perto aí dos 80 mil inscritos, não é isso Emerson? Opa! Perto dos 80 mil, rumo aos 100 mil, estamos com essa campanha, né Yuri? Até o mês de junho a gente bater aí 100 mil inscritos para a gente estampar nossa plaquinha aqui no nosso estúdio da BNUS TV. E hoje vamos entrevistar um personagem importante aí no cenário municipal, da política municipal em Salvador, o vereador Paulo Magalhães Júnior, do União Brasil, já foi do DEN, já foi do PFL. Paulo, seja muito bem-vindo, já tinha um tempo que eu queria te trazer aqui, estava convidando, enrolando você também, né, um pouquinho, mas seja muito bem-vindo para esse bate-papo aqui descontraído. Obrigado Eduardo pelo convite, sempre você, sempre muito atencioso comigo lá na Câmara e Yuri também, um prazer muito grande estar aqui com vocês no Fato e Opinião, esse programa que tem crescido tanto, né, dada a seriedade e a imparcialidade com que vocês conduzem esse programa. Ok, valeu, pela moral também, né, que nem todo mundo que dá essa moral a gente aqui não, Yuri. Rapaz, agora levou a moral do Fato e Opinião assim, rapaz, é bom para descontrair. Paulo, hoje a gente tem uns assuntos bem espinhosos aqui, acho que você já deve imaginar, tem uns vídeos aí separados para a gente exibir daqui a pouquinho, o comando de Emerson ali, mas por enquanto a gente vai falar aqui um pouco sobre a sua trajetória política, você que foi um vereador dos mais antigos da casa, né, da, acho que tirando Alfredo Mangueira que entrou agora. É, se Alfredo não tem, é, também que entrou agora foi Arnando, né, Arnando Lessa também, que já é veterano da casa e... Mas tem bem menos mandatos que eu e Alfredo Mangueira. E o decano da Câmara que tem, que é o Edvaldo Brito, não é isso? Mas também com menos mandatos. Ah, então você tem o cara mais novo e aí... Eu tenho seis mandatos, Mangueira tem sete. Eleito a primeira vez em 2000, no ano 2000, pelo PL, PFL. É uma curiosidade, há quantos anos esse mandato de 2015? Rapaz, 23 anos. Ah, vai, foi novo. Passa rápido, né? Novo, entrou uma política cedo, né, Paulo? Passa rápido. Eu comecei no PFL Jovem e aí tomei gosto, foi aí, como você sabe, política quando pega na veia, vê no sangue e vira cachaça e você não consegue mais sair. Eu nem gostava tanto assim da política e fui pegando pressão mesmo e tô lá já seis mandatos e pra mim é uma dádiva de Deus poder servir a minha cidade, poder ser vereador de Salvador com tantos mandatos renovados, sem dúvida que é uma benção assim, que a gente tem que tá sempre renovando e tá sempre trabalhando, porque a gente sabe da dificuldade que é renovar o mandato nessa cidade tão desigual, tão difícil. Ou seja, quem não trabalha, quem não tá perto das comunidades, quem não tá no dia a dia, você sabe que você cobre o plenário, mas a vida da política e do parlamentar não é só o plenário, não é só os gabinetes. Agora mesmo nós tivemos o dia das mães, tivemos em diversas comunidades, foram quase dezesseis cafés da manhã, imagine. Então foi um dia puxado, só fui encontrar com minha mãe lá pra quatro horas da tarde. Tem que dar atenção às lideranças, né? Tem que tá na rua, tem que tá ouvindo, tem que tá sentindo a dor da população, senão é difícil de renovar. Exatamente. Agora, Paulo, você falou que entrou jovem na política, entrou jovem aí na Câmara Municipal, começou cedo, mas o fator do sobrenome Magalhães, isso te influenciou, você vem de uma família política, né? Tem aí seu tio, né? O ACM era seu tio, né? Tio avô. Tio avô. Tem o seu pai, que é deputado, tem o seu outro tio também, o Luiz Eduardo, tem o próprio ACM Neto também, que já é de mais tempo também na política. Isso influenciou a você entrar na política desde cedo? Ah, claro que isso influencia, né? Você vive numa família política, você tá sendo influenciado diariamente. Mas no meu caso, influenciou até, quase me prejudica, né? Porque na época a ACM não queria que eu fosse candidato, porque já tinha Magalhães demais na política, ele dizia, não, eu não tenho voto aqui em Salvador pra lidar, se você perder a eleição vai ser ruim pra seu pai, meu pai já era deputado na época, né? Já era deputado federal. E dizia, não, eu tenho compromisso na época com Antônio Lima e com Emerson José, então não posso lhe ajudar. Então minha eleição foi uma eleição assim que foi feita aos 45 do segundo tempo, porque eu consegui a autorização do senador e do deputado Paulo Marinho pra ser candidato. Já tava com meus adesivoszinhos tudo pronto, querendo ser candidato, querendo lançar a campanha e não tinha tido essa permissão ainda, mas aí, graças a Deus, aos 45 do segundo tempo deu tudo ok e eu fui uma surpresa muito grande, porque as pessoas até não esperavam que eu me elegesse e eu tive 11 mil votos na época. E você aconselharia as futuras gerações da família Magalhães a entrar na política? Porque eu vi recentemente, não sei se o Yuri viu também, que um neto de Luiz Eduardo, não foi? Declarou aí recentemente, eu não conhecia ele, que tem interesse se entrar pra política, ele não falou se no cenário municipal, estadual ou federal. Inclusive, não, é o Luiz Eduardo também. Luiz Eduardo Guilherme Magalhães é um jovem brilhante, aconselho até que vocês tragam ele aqui, entrevistem ele, que ele é muito preparado, um cara muito inteligente, um cara que gosta da política, que vive a política 24 horas também, tá fazendo essa política jovem aí, como eu fiz lá atrás, ele tá fazendo com muito entusiasmo, com muito sucesso, tenho certeza que ele vai dar muito o que falar ainda. E o Yuri, como você bem mencionou, são 22 anos aí de vereança, com tanto tempo de mandato, você é um dos players da política soteropolitana, pensa em uma candidatura a deputado estadual, já tentou ser deputado estadual, porque se tentou uma vez, não tentou outras vezes, explica um pouquinho esse cenário. claro que a política de Salvador a gente conhece muito, tá no dia a dia, acho que eu conheço Salvador como ninguém, eu brinco às vezes até porque minha votação é espalhada, então eu conheço Salvador toda, nem todos os vereadores conhecem Salvador como eu conheço, o prefeito Bruno Reis conhece Salvador muito bem, a Semineta também conhece Salvador muito bem, mas poucos da política conhecem Salvador assim, com uma palma na mão, todos os bairros, todos os bairros, todas as localidades, todas as comunidades, as lideranças pelo nome, onde atuam, como fazem, então isso é um trabalho que só com muito tempo, com muito conhecimento que você consegue adquirir. E quanto a deputado estadual, realmente eu tive 44 mil votos uma vez, bateu na trave assim, fiquei até um pouco abalado na época, porque teve deputado que se elegeu com 22, eu com 44 perdi a eleição, então essa conta da política a gente não entende muito bem, né, mas faz parte aí do nosso sistema eleitoral e a gente tem que respeitar, mas na época fiquei muito chateado, né, em não ter sido eleito estadual e aí depois eu cheguei à conclusão que uma candidatura minha de estadual poderia atrapalhar a candidatura do deputado Paulo Magalhães Federal, e aí resolvi segurar um pouco aí, tenho focado mais em Salvador mesmo, tem até muita gente que votou em mim no interior, que eu ainda me comunico, que tenho certa saudade assim, tenho vontade às vezes de voltar para visitar, porque cidades grandes assim, que eu tive uma votação expressiva, você fica querendo voltar porque se as pessoas já votaram em você e já reconhecem o seu trabalho, mesmo sem você ter feito nada, então dá vontade de você voltar e fazer alguma coisa por elas, né, então tem algumas cidades assim que estão marcadas aqui no coração, no caderninho que eu vou voltar para trabalhar e para agradecer os votos que eu já tive lá. Mas é 2026, está no radar? Pode ser, quem sabe, né, vamos cada dia com sua agonia, primeiro tem uma reeleição aí pela frente, de fato. Tá certo. Tá, a gente falou aqui da família Magalhães, vamos aproveitar e esticar essa corda aí para as eleições do ano passado, a gente não pode deixar de falar, a gente sempre traz aqui o pessoal para comentar também, apesar de já ter passado aí alguns meses, mas o Paulo, o que você achou do resultado da eleição do ano passado? Você estava confiante em Assemi Neto vencer esse pleito contra Jerônimo, que para você o fator Lula foi determinante também na vitória de Jerônimo ou ele foi subestimado, Neto e toda a base netista na Bahia subestimou o poder do PT na Bahia, o que é que você acha dessa eleição, o que é que você tem para avaliar? Não, eu acho que a influência de Lula foi determinante sim, Neto sempre teve um favoritismo aqui no Estado, as avaliações, as pesquisas mostravam isso, sempre foi muito bem avaliado, as pessoas conhecem o trabalho que ele fez em Salvador, transformou Salvador, pegou Salvador acabado e botou Salvador como um dos melhores capitais do Brasil, ele o melhor prefeito do Brasil, sempre muito bem avaliado, que ele consegue reunir a capacidade de ser um bom gestor, um grande técnico e um grande político, isso não é fácil, não é todo político que consegue ser um grande gestor e nem todo gestor consegue ser tão bom político, tão bom articulador como ele era também, então favoritismo ele tinha sim, as pesquisas não estavam erradas, só que a influência de Lula quando botava a chapa toda junta, realmente a gente viu o resultado que deu, foi assim, não foi só na Bahia, foi no Nordeste inteiro, né, então é uma influência muito grande e o resultado foi surpreendente para todos nós. Você falou na gestão de SM Neto, você bem avaliou, Bruno Reis, já estamos aí quase três anos e meio da gestão de Bruno, né, só que aí a gente tem que botar dois anos aí que ele recebeu um presente de grego que foi essa pandemia, como é que se avalia a gestão de Bruno Reis nesse cenário pandêmico e esse, digamos, pós-cenário pandêmico, partindo do princípio da continuidade da gestão do ex-prefeito SM Neto? Foi muito bem na pandemia, enfrentou com muita seriedade, com o pé no chão, respeitando tudo o que tinha que ser feito e hoje já faz um trabalho assim, que toca a cidade, tem a cidade nas mãos, você vê que tem chovido muito, mas a cidade tem resistido às chuvas, ele tem preparado a cidade para isso, são muitas obras, ontem foi aniversário do prefeito Bruno Reis e quem ganhou o presente foi a cidade, né, a gente estava lá no Mané Dendê. Tançou até um forró, eu estava lá. Mais uma escola, é, você viu, né, tá bom de forró, eu estou treinando. Uma escola de investimento de 14 milhões lá no subúrbio ferroviário, esse Mané Dendê é a maior obra de toda Salvador. É a marca da gestão Bruno, ele falou até sobre isso, né? É, porque supera o BRT em termos de investimento, são 800 milhões investidos no subúrbio ferroviário na obra do Mané Dendê, então é uma obra assim, grandiosa, uma obra que vai marcar a história do prefeito de Salvador e das próximas gerações também, né, porque a gente que vai lá no subúrbio, a gente vê como é e as transformações que são feitas, então é, sem dúvida que as pessoas se emocionam, as pessoas abraçando ele ontem no aniversário, chorando, agradecendo, tudo isso é, realmente, toca o coração e é muito importante para o homem público chegar e ser recebido dessa forma. Ele é o grande favorito, na sua opinião, para 2024? Sem dúvida, ele é favorito, mas é aquilo que a gente faz, tem que ir tocando na ponta dos dedos até a reta final, não tem isso de já ganhou, não tem salto alto, não, tem que continuar trabalhando e Bruno é trabalhador, é dedicado, é obstinado, assim, ele pega uma coisa, vai atrás e se não souber ele vai aprender, vai fazer, vai buscar, vai montar o partido, vai articular, vai trazer as lideranças, a gente sabe que Bruno, nesse aspecto de política, de campanha, ele faz como ninguém. Ô Paulo, você se incomoda de ser chamado de Menudo? Se incomoda? Eu não me vejo muito como Menudo, não, mas... Não, mas é porque esse nome, você bem sabe, é o nome que se dá aí nos bastidores, aquela cúpula mais próxima do hoje prefeito da Semineto, né, esse apelido foi dado ao prefeito Bruno Reis e toda aquela galera ali, Léo Prates, até o próprio João Roma também era chamado assim, alguém te chama assim ou você se incomoda? Não, não, nunca me chamaram assim não, eu tô sendo até surpreendido, né, porque eu não tenho nem cara de Menudo, nem jeito de Menudo, nem sei dançar como Menudo. Só o farol, né, que você falou que dançou ontem. Aí, o que eu quero te perguntar é o seguinte, a gente fez uma pergunta aqui sobre a gestão Bruno e a gestão Neto, na questão, você que é do núcleo ali interno, né, mais entre a Semineto e Bruno Reis, quem é mais articulador politicamente entre Bruno e Neto? A gente tá aí na beira de uma eleição municipal, você que já é um vereador aí de muitos anos de mandato, hoje dá pra ter uma avaliação, dá pra ter uma diferenciação entre Bruno e Neto no tato com os vereadores, com as lideranças dos bairros, pra poder montar uma eleição, digamos assim? Os dois são dois grandes articuladores, eles cresceram juntos, eu diria que Bruno aprendeu muito com o Neto também, sem dúvida nenhuma, Bruno foi o melhor aluno de Neto em todos os aspectos, pela convivência, pelo dia a dia, por estar muito próximo, por ser confidente, por ser aquela pessoa da confiança e pela lealdade de Bruno, né? Bruno é um cara extremamente fiel, leal, verdadeiro, sincero e humilde, então nada vai subir a cabeça dele e vai prejudicar a relação pra ver quem é mais articulado, quem não é, quem é melhor nisso, quem é melhor naquilo, de jeito nenhum. Então, o grupo vai continuar sempre junto, coeso e cada um sabe o seu espaço. Falando dessa relação, Paulo, você acho que tem alguma possibilidade, você mencionou aí que Bruno é o franco favorito para as eleições de 24, muito se fala também nos bastidores de uma possibilidade ainda que o próprio Semi Neto já tenha dito que não, meu candidato é Bruno, Bruno vai ser o candidato que vai representar o grupo para 2024. Você vê alguma possibilidade de Neto tentar aí se candidatar à prefeitura ou ele vai deixar Bruno à vontade, confortável para ele, de fato, Bruno rei ser o candidato do grupo? Não, Bruno não é o candidato, Bruno vai para a reeleição, Bruno está fazendo um belíssimo trabalho, está sentado na cadeira, não tem aquele negócio de empurrar a cadeira, né? Sim, é verdade. Então, pronto, esse negócio, quanto mais empurra a cadeira, a cadeira corre mais, está andando mais rápido, então segura aí que o homem vai voar, está bem, trabalhando muito e a gente tem visto isso onde chega, na rua, quando ele chega nos lugares, as pessoas realmente reconhecem o trabalho dele. E a Semi Neto, você acha que para 2026, já pensando, trazendo então esse cenário de que Bruno 2024 está ok, tranquilo ali na cadeira, a Semi Neto 2026, você acha que o governo da Bahia, uma nova tentativa contra, eventualmente Jerônimo Rodrigues, ou Neto pode tentar alguma coisa fora da Bahia? Como é que você vê, Neto? O Senado. É um Senado? Eu vejo o Neto como, claro que, um candidato natural, é o candidato da oposição, o mais forte aqui na Bahia, inegavelmente é ele, ele se preparou muito para ser governador, sonhou a vida toda com isso, com essa possibilidade. O grupo político acredita muito nele, acredita muito, tem assim uma confiança e ele é uma referência, uma referência para todos nós e eu tenho certeza que ele é o candidato natural assim em 2026. Paulo, a gente falou aqui do seu pai, falando aí de Semi Neto e tudo mais, te incomoda de algum jeito? seu pai ser da base do governo e você ser da base de oposição? É uma coisa nessa relação. Ele é do PSD, desde 2011, segundo a minha pesca aqui, ele já foi PFL, de 90 a 2007, foi DEM quando mudou o nome do partido, até 2011 e desde lá... PFL, do ACM agora, né? Exato, e agora é PSD, base do governo aí, né, o partido de Otto Alencar. É, ele quando mudou para o PSD, ele foi muito bem recebido lá pelo senador Otto Alencar, pelo próprio Gilberto Kassab, o presidente nacional, sempre prestigiou muito ele e aí foi estreitando a relação também, tem uma relação muito boa com o senador Wagner, com o próprio ministro Rui Costa, com o governador Jerônimo, então ele tem a relação dele, ele tem o trabalho dele consolidado nesse campo político e a gente costuma dizer que ele trata lá das coisas do Brasil e eu trato das coisas de Salvador. Vocês separam bem, né? Separamos bem. Conversam muito sobre política, vocês? Conversamos, sim, procuro sempre estar ouvindo, ele tem, assim, uma visão política daquela experiência, né? Por tantos mandatos, ele é uma referência hoje até na Câmara Federal, os deputados mais novos se cercam lá, ficam querendo ouvir ele, ele, assim, aquela figura que já está lá há muito tempo, tem poucos deputados também do tempo dele lá, ele entrou em 98 em Brasília, então já tem muitos mandatos e todo mundo que chega lá, inclusive os novos que são muito meus amigos, sei lá, os deputados mais novos, falam, não, o deputado Paulo é querido por todos e é um, assim, uma referência, é respeitado por todos, assim, eu tenho muito orgulho disso. Mas a saída dele do DEM, pra gente, é, rememora, isso foi por algum tipo de desgaste, porque as portas se abriram, ele viu novas possibilidades, como é que foi essa mudança, porque realmente é uma mudança que chamou a atenção. Lá em 2010 teve, assim, pequenas rusgas, pequenas disputas internas no partido, que sugeriu um mal-estar e tudo, mas superado, completamente superado, ficou pra trás, a relação hoje é muito boa. Se dá bem com o Sam Neto, ele? Muito bem. Em 2018 teve aquele, você mencionou dos vários mandatos do deputado Paulo Magalhães, mas em 2018 a gente teve um sustinho que ele acabou não sendo eleito, mas em 2022 ele conseguiu de novo a reeleição. Como é que foi a reação dele naquele momento? Deu um susto, deu um baque nele, ele sentiu assim? É aquela, é, eu tava até citando isso há pouco, é, muito parecido com o deputado Charles agora, que mesmo com 100 mil votos ficou como primeiro suplente, foi o que aconteceu com ele na passada, mesmo com muitos votos ficou como primeiro suplente e logo foi chamado pra assumir, porque na época o deputado Sérgio Brito foi secretário, então ele não ficou fora do mandato, assumiu o mandato imediatamente. Assim como aconteceu agora, é o que a gente tava falando, da legislação eleitoral, às vezes um deputado perder a eleição com tanto voto é um absurdo, né, mas faz parte. A gente viu, por exemplo, só pra citar aqui um exemplo da Assembleia, que a gente vê um deputado não menosprezando os deputados, a gente vê um pancadinha recebendo ali pouco mais de 20 mil votos, enquanto a Fabiola Mansur, que agora entrou, né, graças à composição, ela é uma das mais votadas do PSD, acabou ficando de fora, mas pela arranja ela acabou retornando. E o Luciano Ribeiro, que teve 63 mil votos. Exatamente. São aí as brechas da lei eleitoral, né, da legislação. Paulo, voltando um pouquinho ali pro núcleo Câmara Municipal, que a gente tá acompanhando um pouquinho mais de perto, eu separei uns tópicos aqui que a gente vai por escadinha. Primeiro, eu queria falar sobre a sua gestão à frente da liderança de governo. Você foi líder de governo de Neto, né, nos dois mandatos. Seis anos de liderança do governo. Isso. Tava merecendo um descanso, né. Você sabe o que eu sofri. E agora você deu esse descanso, né, passou o bastão aí pra Kiki. Como você avalia seu período na liderança? Foi conturbado na Câmara? E essa passagem de bastão pra Kiki Bispo? Eu não digo conturbado. Eu digo assim, foi um período muito bom durante muito tempo. E naquele finalzinho onde teve aquele racha, acabou a harmonia do Legislativo. Na época do desentendimento lá, quando Geraldo mudou pro outro grupo político, aí ficou assim uma relação muito difícil na casa. Te magoou? Até porque Geraldo sempre foi muito meu amigo, é isso que eu ia dizer. Então a gente tinha uma relação muito próxima. E isso aí pra mim ficou muito difícil, né. Difícil de lidar com essa situação. Já que você citou, vamos trazer um vídeo aqui. Não era bem agora, mas vamos aproveitar a deixa. Ó, Emerson, tem um vídeo de Paulo no plenário da Câmara. Inclusive foi eu que filmei esse vídeo. O primeiro. Sério? Foi você que fez isso? É, o primeiro que mostra o plenário todo. Foi nessa situação, né. Geraldo aprovou alguma coisa, não lembro o que foi. Você tiver a memória mais fresca. Ele derrubou o veto dos agentes de saúde. Foi, exatamente. E foi uma confusão. Só que ele derrubou o veto sem ter quórum. É, o vertical. Ele precisaria de 22 votos pra derrubar o voto. Sim. Ele contou, inclusive, com o meu voto e só dava 21. E ele, mesmo assim, fez a votação e aprovou a derrubada do veto. Aí eu falei... Vocês contestaram que não tinha coro pra votação. Claro, não tinha coro. Ele tava contando até com o meu voto. Vamos lá. Eu vou ser desesperado ali. Eu vou ser desesperado ali. Aparece a confusão. Olha lá. Ah, eu chegou lá ali. Aparece a confusão. Duda Sanches ali também. Não, ali eu tava pedindo recontagem. Fiz verificação de coro. Você subiu a rampa ali da tribuna, rapaz, que pra segurar deu trabalho, viu? Eu nunca tinha visto você valente desse jeito, não, viu, Paulo? Não. E aí, Geraldo arrancou a gravata, arregaçou as mangas e chamou você. Eu, quando vi esse vídeo no Rio, pensei que ele ia tirar o paletó e ela tem um FC ali, né? Não, mas foi tranquilo. Mas a relação de vocês, como é que tá depois? Passado, né? Agora ele é vice-governador, tem um status maior aí politicamente. Tem conversado vocês? Eu quero conversar, eu tô com saudade dele. Não tem falado, não. Encontrei com ele outro dia, falei, vamos marcar pra gente se ver. Tô com saudade de você. Eu nunca tive um amigo assim tão importante, vice-governador. Agora o cara tá mais próximo, você tá me abandonando. Mas, Geraldo, é um cara assim que a gente tem que separar sempre esse lado da política, das nossas amizades pessoais. Isso aí eu costumo separar bem. E, Geraldo, eu sempre fui um amigo, um cara que eu tenho uma relação. Da mesma forma que ele bate no peito e fala que fez Carlos Muniz, lá atrás, quem conhece a história, sabe que eu fui fundamental e determinante pra eleição dele. Ninguém acreditava que Geraldo, que era um simples secretário de esporte da prefeitura, poderia ser presidente da Câmara. Suplente de vereador, que ele fala tanto, né? A gente foi de suplente. Não, ele começou como suplente, mas nesse mandato ele já tava como efetivo. E aí subiu até o presidente. Só que ele era secretário de esporte, ele não tinha tanto. Ele voltou pra Câmara com a cara e com a coragem, porque ninguém queria apoiar ele pra dizer que ele seria presidente. Ele se licenciou da secretaria, voltou pra Câmara e foi concorrer. Na época, o Léo Pratis era presidente, estava todo poderoso. Só que o Léo Pratis queria fazer kiki sem conversar com ninguém. E aí teve uma vez que ele me procurou pra dizer, não, nosso candidato vai ser kiki. Eu fiz, nosso quem? O meu vai ser Geraldo. Aí pronto, eu conversei com a Semi Neto, conversei com o Bruno Reis e apoiei Geraldo, porque sempre foi meu amigo, sempre confiei nele, sempre foi um cara assim, muito próximo mesmo. E eu tinha uma relação muito boa com ele, ainda tenho. E aí sem dúvida que a partir daí as coisas mudaram. Fizemos aquela foto emblemática no plenário com nove vereadores apoiando, declarando apoio a ele. Liguei pra Tiago Corrêa, que tava em Miami. Fiz, Tiago, posso contar com você aqui? Tiago, pode contar, tô com vocês aí. E aí começamos a buscar os apoios pra Geraldo. Geraldo virou presidente e no seu primeiro discurso de posse ele falou de mim. Pega esse discurso de posse dele, você vai ver. Eu tava lá. Muitos elogios, meu fiel escudeiro, não sei o quê. Mas a nossa amizade continua, tenho uma relação muito boa com ele assim. Marca um futebol, hein? Quero estar mais próximo. Agora como é que você viu esse movimento dele, essa migração de base? Saindo da base de Assemineto Bruno Reis, migrando pra base de Rui Costa Jerônimo. Era um movimento que você faria? Não. Nunca faria esse movimento. Disse pra ele, você é louco, rapaz. Você tá dando um all-in com um pá de duque na mão. Você não tem nada e tá se jogando aí. Mas ele foi seguro lá. Não, vou, vou, vou. Pelo amor de Deus, não faça isso. E ele foi. E a coragem dele colocou ele onde ele está, né? Agora, quem comunicou a vocês antes? Porque, ó, a gente lembra no dia, Yuri, tava tendo uma pauta, né? Era de Bruno Reis, inclusive com a presença de Assemineto. E aí, a gente tem até umas fotos, eu só não peguei essas fotos em arquivo. Ele não comunicou. Ele chegou, escute. Ele comunicou que ia fazer a votação da eleição. Isso. Aí, na pauta, o fotógrafo conseguiu flagrar ele chegando, falando no ouvido de Neto ali. Ele já falou isso aqui, que chegou lá, comunicou a Assemineto, depois saiu. E ele chegou realmente no evento e saiu. E depois a decisão veio à tona. Que ele rachou com o grupo e fechou. Não. Primeiro, ele tinha que antecipar as eleições, porque no dia seguinte ele tinha que declarar que ia estar do outro lado. Sim. Por isso ele tinha que fazer naquele dia. E aí, ninguém entendeu nada. Ele foi dizendo naquele dia que precisava fazer as eleições. Aí, tanto o Neto quanto o Bruno falou, não, Geraldo, não tem por que se fazer amanhã. Você tem a garantia que você terá o nosso apoio, mas não precisa ser amanhã. Ele falou, não, tem que ser amanhã, tem que ser amanhã, tem que ser amanhã. Já tava sendo sondado por... Não, porque ele tinha que declarar no dia seguinte, que acho que Lula vinha pra cá e tudo mais. Ia fazer um evento grande. É, então ele tinha que declarar naquele dia, que no dia seguinte ele tinha que anunciar lá, ele tinha que antecipar essa eleição. E aí foi daquele jeito, alguns não queriam realizar a eleição. Eu até falei, não tem por que realizar essa eleição hoje, não tem por que fazer. Vocês sentiram o cheiro de que ali era uma enganação, Paulo? Tinha coisa errada ali? Tava muito... Tava na cara? Tava muito, assim... É... Não tava claro, mas tava... É... Desenhado, né? Desenhado. Tava assim... Porque lançaram como vice do outro lado, se eu não me engano, o Michel Age, que era... Rodrigo Age, que é o prefeito... De Itapetinga, que é do partido dele. Que era do partido dele, mas que não tinha motivo pra ser. Tanto que depois ele rompeu e ficou do lado da gente. Nem foi pro lado de lá. Então, lançaram o Rodrigo Age numa nota, não sei nem se foi no Bocão ou se foi no Bahia Notícias, mas lançaram numa nota, assim, tipo, Rodrigo Age vai ser o vice... Ele tava cortejado mesmo. Não, aí aquilo ficou, assim, muito estranho. Porque tava claro que o vice seria do MDB, mas que não seria o Rodrigo Age. Então, ficou muito na cara que poderia ser Geraldo. Ficou muito na cara que Geraldinho era o nome pra ser o vice. E aí ficou todo mundo com aquela pulga atrás da orelha. Mas todo mundo falando, não é possível, que isso aí é loucura, ele não vai fazer isso não, não é possível. E foi feita a eleição e... Você votou a favor? Votei a favor. Votei a favor. De novo também? Não, votei a favor. A base quase toda, né? A orientação da base era, não, Tinoco não votou não. Acho que Tinoco e Duda não votaram. Por isso que desde dali já teve essas rusgas aí. Mas Tinoco e Duda não aceitaram no dia não. Alguns vereadores ficaram revoltados até, mas outros vereadores, eu diria, assim, que... Acho que quase todos da mesa e mais alguns, já sabiam na véspera. Então, houve uma articulação na véspera. Teve aqueles bastidores na calada da noite que a gente não soube, né? No dia seguinte estava claro, porque muitos vereadores até ligados ao palácio, na mesa e tudo, fazendo parte da mesa. Então, teve... Se eu não me engano, a gente estava no aniversário antes, lá, da secretária Giovanna Victor. Sim. E aí, alguns vereadores saíram do aniversário, assim, a gente foi para outra reunião. Ficou um negócio meio estranho, mas... O importante é... Acabou acontecendo, né? Águas passadas e... Nosso presidente Muniz hoje está muito bem. É isso que eu ia emendar, né, Yuri? Exatamente. Se você avaliar, é a gestão Muniz, né? Tem pouco tempo, estive com ele hoje de manhã, conversei com ele alguns assuntos. Inclusive, aí, né, essa mudança dele de partido, você... Primeiro, você faz uma avaliação da gestão dele, é diferente da de Geraldo, está menos conturbada, a gente percebe que a Câmara hoje está pacificada. É... E... Espero que continue. E essa mudança dele para o PSDB, né? Ele está mais perto de Bruno Reis do que lá do grupo de Geraldo agora? Eu acredito que sim. Acredito que sim. Muniz é um cara de palavra, é um cara muito sincero, é um cara muito direito, correto. Então, o que ele acertar, ele vai cumprir. Agora também, o que as pessoas acertarem com ele, tem que cumprir também. Porque ele sabe cobrar. Sabe, ele vem a público ver. É. Ele já cobrou a Semineto, inclusive. Esse dia apareceu uma foto dele aí com a Semineto, parece que já resolveram os problemas que eles tiveram no passado, né? Foi você que tirou também. Não, não, essa não foi não, mas a gente recebeu a foto. É, essa foto chegou a gente. Foi lá na frente da Câmara, inclusive. Mas você vê Muniz, porque a gente sabe também que Muniz, ele tem uma fidelidade, assim como o Bruno tem uma fidelidade grande a Semineto, a gente sabe que Muniz, ele já declarou, inclusive, para a gente aqui, ele tem uma fidelidade grande a Geraldo Júnior. Você acha que isso não pode ser um fator que pode atrapalhar um pouco a base de apoio a Bruno Reis, essa fidelidade que ele tem a Geraldo? Não, acredito que não. Eu acho que eles sabem separar isso muito bem. É aquela coisa que eu falei no início, tem que manter as relações pessoais sempre acima do jogo da política. E eu acredito que eles vão saber separar isso também. O PSDB é um partido que é mais ligado ao campo da direita, é um partido que historicamente sempre fez oposição ao PT. Então, eu acho um... Seria um contrassenso, na sua opinião, o PT e o PSDB? Juntos, caminhando juntos, trabalhando? É um de contrassenso, mas eu acho que é meio estranho, assim, né? Vamos aguardar para ver. Ainda na Câmara, Paulo, no início do ano, acho que no mês de março, teve uma confusão grande lá, que foi referente à instalação das comissões. Muito se falou que estava fechado a questão pelo nome do Claudio Tinoco, para ser o CCJ, a sua função hoje lá, mas que um fator determinante aí pesou pelo seu nome. Queria saber que fator é esse, se confirma esse boato e se naquele dia ali Tinoco ficou um pouco chateado com você, né? Pelo que aparenta. Diz que andou dando um chute na porta. É, ele falou, ele negou que deu um chute, não importa, mas que saiu soltando fumaça, cuspindo fogo, ele confirmou aqui. Nada, Tinoco é um amigo querido e entendeu isso aí, faz parte, eu já tinha sido presidente da CCJ outras vezes, sempre presidia a CCJ de forma, assim, muito imparcial e conduzi bem quando passei por lá e o presidente Carlos Muniz precisava ter à frente da CCJ um vereador experiente, conversou comigo, estava entre eu, Tinoco e Duda e aí na decisão final, acho que qualquer um dos três que fosse escolhido seria uma grande opção e eu fico feliz porque fui, assim, na hora da decisão, eu acho que foi importante pra todo, pra unificar a base, né? Eu tinha sido líder também e ele viu meu trabalho na liderança, ele até perguntou se eu não queria continuar na liderança, que pra ele seria muito importante que eu fosse líder, mas o prefeito queria fazer um rodízio na liderança, eu acho até salutar importante, como eu falei aqui no início da entrevista, eu já estava desgastado na liderança, muito tempo de líder, não é uma posição fácil na Câmara, então pra mim foi importante assumir a CCJ, a gente tem feito um trabalho lá à frente da CCJ que já relatamos mais de 200 projetos, a CCJ está com uma produtividade muito grande, você que acompanha a sessão lá você vê que a gente está votando diversas matérias toda semana, essa semana votamos muitos vetos, além do projeto lá da mesa diretora, dos funcionários da casa, semana passada votamos muitos projetos também, na outra votamos projetos de vereadores, então não tem o que falar, assim, do trabalho da casa, a tramitação dos projetos, fazendo reunião de comissões conjuntas, sempre presidida pela CCJ, então não tem o que falar, acho que a Câmara está produzindo, está trabalhando e quem ganha com isso é a cidade. Agora, Paulo, você falou sobre a sua atuação na CCJ, alguns projetos foram, muitos projetos de vereadores foram vetados pelo prefeito Bruno Reis, claro, é a função dele... Mas aí já vem da outra. É, exato, da gestão anterior, que foi aquela bagunça toda, né, o final da gestão geral do junho, é... eu vi umas certas críticas, assim, sobre a sua condução na CCJ, você até me questionou um dia sobre essa questão da... dessa crítica na CCJ... Que não me cabe, isso vem da... esses vetos são da... Exato, é... eu comecei com o Kiki um certo dia, ele falou que tem perdido os cabelos, ele quase já não tem, né, é... e ele disse assim, que está lutando ali, tentando negociar com o vereador para retirar o projeto da pauta, para evitar esse desgaste dos vetos do prefeito, o prefeito não está vetando projeto de vereador da base e tudo mais, alguns projetos que não, não... apesar de ter o parecer favorável da CCJ, chega lá na prefeitura, o prefeito veta, é... vocês estão tendo esse cuidado aí com... com... com certos projetos, principalmente da base, para não ter esse desgaste e perder, porque alguns vereadores têm reclamado, inclusive teve aqui o Átila do Combo, que é um vereador reclamão, né, você bem sabe disso, é... é da base do prefeito, mas reclama que só, e teve aqui, já reclamou bastante dessa articulação da liderança, da CCJ, do prefeito. Não, tem que ter muito cuidado para que não ocorra o que ocorreu, tantos vetos assim, não é... não é bom para casa até. O prefeito não fica feliz em vetar nenhum projeto, porque toda vez que o prefeito vota, veta um projeto, também é desgaste para ele, é ruim. Mas, é... por isso que a... a... a CCJ e a própria liderança que fazem essa... é... a CCJ dá o parecer do projeto e a liderança tem que filtrar alguns projetos também nos acordos, porque não dá para ficar aprovando todo tipo de projeto. E... e alguns vereadores, às vezes, insistem em ter seus projetos colocados na pauta, mesmo sabendo que os projetos... é... vão criar... é... certas dificuldades, né. Alguns até... é... que já estão aprovados... é... na ordem do dia que... é... não poderiam nem estar ali por... por conta de criar despesa para a prefeitura e outras coisas mais, assim, que a gente tem que ter o maior cuidado possível para que... é... claro que não vai acabar totalmente com o veto, o veto sempre existiu. Sim. Eu estou lá há seis mandatos e o veto sempre existiu, mas... claro que agora a quantidade aumentou, até por aquele momento que a gente passou na casa de... de falta de harmonia, digamos assim. Então, não tinha muita... não era uma coisa muito sincronizada, não era uma coisa muito orquestrada e aí acabava... Falta de critério também, né. Acabava passando uma maioria de projetos justamente para criar problema. E, Uri, hoje, como é que você... quais são... que você elencaria... quais são os principais desafios hoje da Câmara de Salvador para fazer a cidade, ela continua andando da forma que vem andando e os principais avanços também por parte aí da Casa Legislativa? Sem dúvida que agora a gente tem que ter muito cuidado com essa questão do transporte. O transporte é o maior problema da nossa cidade hoje e eu tenho conversado muito com o vereador Hélio Ferreira, que é um vereador que representa os sindicatos rodoviários. é um cara, assim, que tem muito bom senso, um cara muito equilibrado. É mais tranquilo do que Tiago, né? Tiago é muito zoado. É, Tiago é mais... Tiago é mais briguento. Tiago é... É. Mas os dois querem o melhor para a cidade. Os dois não querem criar problema. Eles defendem a categoria, eu até entendo. E a gente tem que buscar um... um meio termo aí, porque o prefeito quer resolver esse problema. Eles também querem. Então, eu acho que está muito fácil de chegar a um acordo aí. O prefeito Bruno Reis tem viajado muito para Brasília. Se reuniu essa semana, já na segunda-feira, com o ministro Helder Barbalho. Eu estive com ele na outra semana lá com o secretário de mobilidade urbana, Denis, secretário executivo lá do ministério. Tivemos uma reunião lá com ele também. Hoje, quem mais entende de transporte público no Brasil é o prefeito Bruno Reis. Tem dado diversas sugestões ao governo federal. Inclusive, muito em breve vai ter uma surpresa aí, que vai ser o... Tipo, um cartão social para o transporte público. Está praticamente definido isso. Uma ajuda para subsidiar também, né? Uma forma de ajudar a que tenha esse equilíbrio financeiro, porque a gente sabe que hoje a tarifa não remunera o sistema. A gente sabe da dificuldade hoje que as empresas estão passando. Se aumentar a tarifa também, a população não aguenta pagar. Então, tudo isso, Bruno está por dentro de tudo. Quem comanda e quem coordena esse trabalho nacional hoje é ele, na frente dos prefeitos. Ele é vice-presidente da frente dos prefeitos. E ele é quem toca essa parte de transporte. Eu diria que Bruno hoje é o cara que mais entende de transporte no Brasil. De tanta preocupação que ele tem com isso. E tanto que ele tem se dedicado para resolver isso. Então, eu acho que vamos chegar a uma solução, porque o mais importante é que a população não pode pagar esse preço. A cidade é que não pode perder. Temos que resolver esse problema para a população de Salvador ganhar com isso. Um tópico que ele sempre bate é a questão do subsídio. Ele sempre cobra a questão, principalmente, do subsídio federal. Você vê algum risco diante do atual cenário do sistema de transporte? Não só da capital baiana, mas de várias capitais pelo Brasil. Mas trazendo para cá, para a nossa realidade. Você vê algum risco do nosso sistema ter algum tipo de colapso, caso a gente não tenha, de fato, esse subsídio, esse apoio por parte do governo federal? Está difícil. Não diria colapso, mas a situação é muito difícil. Eu espero que haja esse subsídio federal o mais rápido possível, porque é uma forma, pelo menos, de minimizar essa situação que está realmente muito complicada, muito difícil. E o prefeito tem se dedicado muito para isso. O secretário de mobilidade, Fabrício Miller, também é um cara muito competente, um cara muito esforçado. E eu tenho certeza que a gente vai conseguir chegar num denominador comum, porque a população de Salvador é que tem que ganhar com isso. Com relação a esse cartão social que você mencionou, esse mês anuncia junho? Quando é que já tem mais ou menos aí uma perspectiva? Eu acredito que lá para julho, e vai ter o marco também do transporte público, também acho que pode ser em agosto, por aí. Porque não está muito definido, não, porque eu não participei da última reunião, que foi na segunda-feira. Eu tinha ido na semana passada com o Bruno para Brasília. Essa semana eu não fui, eu não participei da reunião com o ministro, mas eu acredito que o marco regulatório do transporte vai lá para agosto, e esse anúncio pode sair lá para julho. Vai, Yuri. Eu queria lhe perguntar o seguinte, uma curiosidade. Eu lhe perguntei mais cedo, mudando um pouquinho o cenário, se você pensa em uma candidatura a deputado estadual, é uma coisa que está no seu radar no horizonte, mas também diante de você estar nessa participação, várias vezes aí no governo, do núcleo duro do governo, desde a Semineto, o Bruno Reis, enfim, e outras, e outras, poder executivo ali nos anos 2000, com acho que Antônio Embaçaí, nos anos 2000, no início dos anos 2000. Secretaria, Paulo? Nunca pensou em ser secretário, ocupar uma secretaria como outros membros? Por exemplo, Claudio Chinogo já foi secretário de Cultura e Turismo. Você nunca pensou nessa possibilidade? Nas duas lideranças, eu fui cotado para ser secretário. E aí, acho que o fato de me considerar imprescindível na Câmara em alguns momentos, pesa para que eu fique na Câmara fazendo mais essa interlocução do que ir para o Executivo, mas eu tenho vontade sim. Tenho vontade, eu acho que é importante você passar por cargos do Executivo. Você cobra isso ao prefeito? Esse espaço? Não é que eu cobre, e assim, eu venho me preparando, né? A gente tem que estar preparado para no momento certo poder assumir. Então, você tem que se preparar a cada dia. E eu costumo fazer esse dever de casa, estar pronto, né? Para quando for escalado, poder jogar aí nas 11. Nas 11. É uma coisa que eu queria lhe perguntar, aí já voltando de novo para a Câmara, a gente também teve uma discussão muito intensa durante um certo tempo, agora e se esfriou, com relação ao mandato coletivo da vereadora Laina Crisóstomo. Foi uma das maiores polêmicas, né? Desse ano foi as comissões, esse assunto aí da... Como é que você vê essa situação? Como é que você vê essa questão do mandato coletivo? Isso para você? Como é que isso funciona? Como é que você viu toda essa polêmica? Ela levou cadeira de praia, plenário? Como é que você viu toda essa situação? Eu lhe confesso que até hoje eu não consegui entender como é que funciona isso direito. O mandato coletivo realmente não ficou muito claro até para quem está lá dentro, imagine para quem está fora. Como é que funciona, como é que as outras que fazem parte do mandato coletivo, o que fazem, quais são as suas atribuições, se elas recebem pelo gabinete também, se são assessoras de mandato coletivo, se tem cargo na Câmara, se não tem, tem um bocado de coisa que eu fico curioso também para saber como é que funciona isso, mas é uma coisa que a própria justiça eleitoral tem que deixar bem mais clara, bem mais resolvida, porque senão a gente corre o risco de na próxima eleição ter uma enxurrada de candidaturas de mandato coletivo e aí como é que a gente vai fazer? Vai botar três andares na Câmara? Vai ter que fazer um puxadinho ali, botar mais cadeira na parte de cima para poder acomodar mais pessoas, Edu. Aí eu já emendo também, Paulo, sobre a questão de resolutividade da Câmara. Eu vejo, no olhar ali de quem está acompanhando a Câmara de mais de perto, segundo ano consecutivo agora, os vereadores mais atuantes são aqueles que ficam em pé ali no plenário, mais próximo da mesa, que é quem fala na tribuna, quem pede a palavra ali nos microfones, mas tem uma certa bancada assim que eu vejo que é um marasmo, a gente fala muito de marasmo aqui, né, Yuri, sobre a Assembleia Legislativa, mas na Câmara tem uma galera que fica ali, naquela primeira fileira de caixa, que você sabe de quem eu estou falando, que aquela galera não se pronuncia, que mandato é esse, porque é a resolutividade desses vereadores, eu não vejo eles apresentando projetos, eu acompanho sempre o sistema da Câmara, as proposições que vocês apresentam, os projetos de lei, de indicação, mas tem uma galera ali que não se movimenta, o que acontece ali na Câmara Municipal? Não, é que cada vereador tem o seu estilo, como eu falei, o mandato de vereador não se resume só ao plenário, você vê aquele cara mais quieto ali, sentado na dele, chega na comunidade, ele é uma fera, trabalha como quem sobe e desce, então não quer dizer só quem sobe na tribuna, quem fala, quem briga, quem está para cima e para baixo, resolvendo o problema, como você vê alguns ficando ali. Mas tem um ditado, né, que não é visto, não é lembrado, se você não participa das sessões, não tem tempo ali no pinga-fogo e tudo mais, que eu vejo ali, alguns vereadores levam alguns assessores para fazer os seus vídeos e tal, todo mundo tem seu investimento em equipe, rede social está aí para ajudar, mas tem gente que não está nem aí, tem uma galera mesmo ali, eu fico inculcado com isso, acho que tem três ou quatro vereadores ali, eles frequentam, pelo menos assim, no painel dá para ver que eles estão na sessão, agora sentados ali nas cadeiras, que dá tanta confusão essas cadeiras, né, Yuri, com esse negócio aí do mandato coletivo, e tem essa galera ali que não faz praticamente muita coisa. É, mas cada vereador tem sua importância, também se ele não estivesse ali, você não podia fazer nenhuma votação, mas o cara está presente, o da coro, né, o da coro, e cada um trabalha do seu jeito, tem uns que são mais tímidos, outros não, tem uns que falam, às vezes, quando o plenário está mais vazio, espera a imprensa sair para falar, espera esvaziar as galerias, então, tem cada um do seu jeito, tem seu estilo, e tem que respeitar, porque, como dizia um amigo meu, Antônio Lima, falecido, saudoso, vereador de Salvador, querido, foi meu colega, ele dizia, ali dos 43, todo mundo tem um mérito, todo mundo sabe fazer alguma coisa, o que não sabe é o 44 que ficou de fora. É, exatamente. Deixa eu só um gancho aqui, Paulo, você me confirma se isso é verdade, isso aqui, você marcou uma audiência pública, acho que deve ter uns 15 ou 20 dias, só que caiu na mesma data, era lá na, acho que na Casa de Cultura, Casa de Cultura da Câmara? Centro Cultural. Centro Cultural, do lado da Prefeitura ali, só que caiu na mesma data, da missa do seu tio, de Luiz Eduardo, e aí você marcou, a convocação foi a pedido seu, mas, pelo que me disseram, você não compareceu, porque você foi para a missa, de um familiar seu, você teve algum conflito de agenda, ou, me explica o que aconteceu nesse dia, que você não foi na audiência pública, claro, eu vi que você estava na, na missa lá de Luiz Eduardo. É, às vezes acontece, sessão, audiência pública, reunião de comissão, às vezes, a agenda não dá para você fazer tudo, eu achei que dava para ir para a missa, e chegar a tempo ainda, de pegar a reunião, mas não deu, infelizmente, não cheguei a tempo, mas, as pessoas entenderam até, essa urgência, e, graças a Deus, eu fui perdoado. É, a gente estava falando em off aqui, né, antes do início da transmissão, sobre a questão da Ana Paula, a gente comentou rapidinho, você acha que a Ana tem aí, condições de ser a vice de Bruno, na próxima eleição? E tem gente querendo puxar mesmo o tapete de Ana? A cadeira, A cadeira, a cabeça não, a cadeira, ela ninguém vai me... A gente tem, empurra de um lado, empurra do outro, mas ela resiste bravamente, e já avisou, que ninguém tira, ninguém empurra ela não, quanto mais, quanto mais empurrar, essa cadeira vai andar mais rápido, vai, vai, vai sair voando aí, mas, acho que isso aí é uma disputa interna, acho que isso aí é o chamado fogo amigo, não tem nada disso, a Ana faz um grande trabalho, está sendo uma grande secretária de saúde, a saúde... E não é de agora não, do começo da pandemia, que ela ainda estava como secretária de direita? Não, ela onde entra, ela se destaca, porque ela é muito trabalhadora, ontem eu falei com ela, 10 horas da noite, ela me ligando, para dar uma resposta, de um assunto que eu tinha pedido a ela, uma demanda lá na secretaria, e ela estava na secretaria, 10 horas, depois de uma agenda daquela, desde 7 horas da manhã com o Bruno, a gente tomou café da manhã na prefeitura, foi para os bairros com o prefeito, voltou, teve missa com o prefeito, depois teve agenda na prefeitura, depois voltou para a secretaria, eu estava morto em casa, já 10 horas da noite, e ela me ligando para dar meu retorno, então ela estava na secretaria ainda, então ela trabalha muito, muito dedicada, muito cuidadosa com as pessoas, dá atenção a todo mundo, a Ana Paula é uma querida, eu tenho certeza que, cada dia que ela passar naquela secretaria, ela vai se firmar mais, e vai melhorar a saúde da nossa cidade. Você vê a Ana na Câmara Municipal? Com uma vereadora aí, uma futura presidente da casa? Não, ela está bem como vice, se ela for para o vereador, ela vai tirar meus votos todos, deixa ela lá. Tem mais alguma aí, Yuri? Não, não, tem uns comentários aqui, para apresentar para a Paula aqui, Tiala Sereno, boa tarde gente, vim prestigiar meu vereador, top Paulinho, é Paulinho, o pessoal já te chama assim, né de Paulinho? Diga ela que eu vou estar lá, no forró dela essa semana, sábado vou estar no forró dela. Maria Madalena aqui, tenho acompanhado a trajetória política, desse jovem vereador, jovem vereador, Paulo Magalhães Júnior, ele tem trabalhado em toda a cidade, aqui já outra, é a Maria Madalena também, a C. Luiz Eduardo, vim como senador da República, voto nele, aqui ela está falando do seu, é seu sobrinho, né de Sobrinho? Tem um Riagnes Souza aqui também, bora Paulinho, Rigner, é, Rigner, exato, meu amigão lá de Mussurunga, só a galera conhecida, ele saiu compartilhando o link, no instante ali, Neide Beto, gostaria de saber como está, sendo o trabalho dele na CCJ, ele já explicou aqui, Neide Beto é grande jornalista, colega de vocês aí, Neide Beto não conheço não, Sandro da Saúde, esse nosso vereador nos representa, a nossa nação cabuleira, do Cabula, né? Vamos para cima meu vereador, tamo junto, olha os amigos queridos aí, Michel Torres, vereador, parabéns pela condução na presidência da Comissão de Constituição e Justiça, como também no trabalho reconhecido pela população solteropolitana, através dos cinco mandatos de muito sucesso, Michel Torres, seis aí, tá vendo, o liderado tá falhando aí, viu, Michel, deixa eu ver aqui, ah, ele corrigiu depois, ele mandou de novo a mesma mensagem, só que corrigindo seis mandatos, tá vendo aí, eu que pequei agora, Sandro da Saúde de novo aqui, estamos bem representados, meu vereador, parabéns, vamos para cima, grandão, Maria Madalena, bela colocação, já passou da hora de ser secretário, é competente, bem articulado, carismático, atenção prefeita, Bruno Reis, ela cobrou, viu, tá na hora, Paulo, você tem uma secretaria específica que você mira para poder, é, integrar aí o time do secretário do prefeito? É, o prefeito brinca comigo, disse que eu vou para SPMJ, que a secretária é Paulo Magalhães, SPMJ, da minha amiga Fernanda Lourdeiro, ele fala, você vai para SPMJ, você é um cara ligado ao esporte também, né Paulo, você gosta, é um atleta, você joga um futevôleizinho, que eu já vejo nas suas redes sociais, já joguei muita bola, hoje estou no futevôlei, já fiz de tudo, já surfei, já lutei, já fiz de tudo, eu sou, qualquer esporte você falar, eu sou secretário de esporte, pode ser? Pode ser, quem sabe um dia, aí, secretário de esporte, tem mais comentário aí, Emerson? Pronto, mais alguma pergunta aí, Yuri? Não, eu queria saber dele o seguinte, acabou que não se confirmou, que havia uma conversa da federação entre União Brasil e PP, você consideraria que se ocorresse essa federação, seria importante, ou você viu que, vamos dizer assim, essa não realização da federação, isso também acabou que tanto faz, como é que você observou também esse cenário aí? Não, eu acho que esse assunto superado, não vai acontecer, até por conta dos blocos que foram criados lá, né, os dois blocos grandes lá na Câmara, então, realmente ficou muito difícil dessa vinda do progressistas com União Brasil, acho que isso aí é uma coisa já superada, não vai ocorrer, cada um tem que fazer a sua chapa, independente de contar com, claro que no momento que você diminui a possibilidade, não tem mais coligação, então se você puder fazer uma federação, ajuda muito, mas nesse caso aí, acho que cada um vai ter que caminhar com suas próprias pernas. porque se se formasse, seria uma federação que dentro da Câmara de Vereadores, ia ser fortíssima. Um blocão, com 12 vereadores. Com 12 vereadores, isso é uma coisa muito forte ali para o pessoal poder rebater. E aí temos... Não, já foi aqui. Já fomos? Já passamos, já fomos, já passaram os comentários. Pode ir. Conduzir o encerramento, Yuri, você que abriu a encerramento. Vamos nessa, obrigado, agradeço a você, pela permissão. Bom, pessoal, é isso aí, mais um fato e opinião, encerrando aqui nesta quinta-feira, quero agradecer a Paulo Magalhães Júnior, queria que você deixasse aí uma mensagem de encerramento, para os seus eleitores, para os seus... Nesta Câmara. Ah, eu que agradeço a você, Yuri, Eduardo está sempre conosco lá, cobrindo a Câmara, parceiro, dizer que é muito bom estar aqui, quero voltar outras vezes. Pronto, o Zé Eduardo, pode ser, viu? É, pode ser. Você aperta o homem agora. Ele disse que ia me apertar mesmo, cadê Zé? Estou esperando você. Porra aí, recado dado. Um abraço. Eduardo Dias, meu irmão, satisfação mais uma vez, daqui a pouquinho estamos de volta, não é mais um Roda B News? Exatamente. Vamos dar um abraço para o meu amigo Guto também. Guto, ele está aí. O Guto Alves está aí. Daqui a pouco ele deve bater na porta, que ele sempre espera as entrevistas terminarem, para ele invadir aí o estúdio. E ele assiste tudo, viu? Ele assiste no Instagram e no YouTube, para dar a visualização para a gente também. Valeu, Yuri, mais uma vez, esse é o oitavo, né? Nessa nova temporada do Fato Opinião, e hoje ainda tem aí o 68, né? 68, é 68. a edição do Roda B News, daqui a pouco às 17h30, não mais com o nosso amigo Emerson, que já vai para casa. É porque a hora extra dorme, é. A hora extra é muito cara, e aí vem o nosso amigo DJ Bateia, que vai conduzir aqui a mesa para a gente. Valeu, e a gente fica por aqui, até a próxima, né? Isso. Quinta-feira? Quinta-feira que vem, Luciano Araújo de Oliveira, deputado estadual do Solidariedade, aqui na bancada do Fato Opinião. Grande abraço a todos, uma ótima quinta-feira, um excelente final de semana, até a próxima. Valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau,